Plot Twist Plot Twist, a reviravolta que acontece em algum filme. Você passa o tempo todo achando que está acontecendo uma coisa, mas na verdade está acontecendo outra coisa, completamente diferente, e você fica com cara de óh. Vale lembrar que plot twists não acontecem só no final dos filmes, acontecem no meio também, às vezes acontecem no começo. Esse vídeo é uma grandissíssima de uma sacanagem, e ele entrega o plot twist de 71 filmes. Sim, eu vou fazer o maior spoiler já visto na internet brasileira e entregar a reviravolta de 71 filmes. Como eu sei que você é curioso e vai assistir esse vídeo mesmo assim, não venha reclamar depois. Em sexto sentido, Bruce Willis é um fantasma. Em Os Outros eles não sabiam que eram fantasmas. Em Old Boy ele transa com a própria filha. Coração satânico, o cara simplesmente esqueceu que tinha feito um pacto com o diabo. Marcas da violência, na verdade o cara lá é um ex-assassino super motherfucker. Monty Python e em busca do cálice sagrado. Os cavaleiros são na verdade pacientes que escaparam de um sanatório. O suspeito da rua Arlington. O cara é manipulado pelos vizinhos terroristas para que ele pareça terrorista. Chinatown. O pai da moça era o pai do filho da moça. Traídos pelo desejo. A moça na verdade era um moço. Acampamento sinistro. A menina na verdade era um menino. Enterrado vivo. Os caras resgataram o caixão errado. Brasil, o filme. O cara lá nunca foi resgatado. Desejo e reparação. Os amantes nunca se encontraram. Aconteceu só no livro da mulher. Uma mente brilhante. Todos os amigos do cara eram alucinações. Jogos mortais. O assassino na verdade está deitado entre eles. As duas faces de um crime. O cara lá estava só fingindo dupla personalidade. Clube da luta. O narrador tem dupla personalidade. Cidadão Kane. Hosebud. Era o nome do drenó. Audição. A japonesa é a verdadeira psicopata. A chave mestra. É tudo uma armação para os macumbeiros trocarem de corpos. O império contra-ataca. O cara de máscara é o pai do moleque teimoso. Os suspeitos. O vilão enrolou o policial o tempo todo. O planeta dos macacos. Eles estavam no planeta Terra o tempo todo. Psicose. No final o assassino estava vestido de mãe que estava morta. A visita. Os avós não são os avós de verdade. Alucinações do passado. O título brasileiro entrega o filme. São mesmo alucinações. Sexta-feira 13. No final o assassino era a mãe. Seven. Os sete crimes capitais. O cara mata a esposa do policial para ele cometer o sétimo e último pecado capital. Donnie Darko. No momento em que vai acontecer o fim do mundo, ele volta no tempo e morre no seu quarto. Garotas selvagens. É tudo um plano de uma gostosinha lá. A janela secreta. O cara lá tem dupla personalidade. A vila. No final eles não estão no passado. Possuídos. O fantasma entra nele e ele se mata. Corpo fechado. O cara que explica tudo na verdade é o vilão do filme. O vidente. O cara previu tudo e nada no filme aconteceu. Psicopata americano. Foi tudo imaginação. Amnésia. A mulher do cara sobreviveu ao ataque e ele matou ela depois. Um sonho de liberdade. O cara passou o filme todo usando um martelinho para cavar um túnel e fugir. Matrix. Eles vivem dentro de um computador. Hancock. Eles não são super heróis, são deuses. Cidade dos sonhos. Mais um título brasileiro que está spoiler. É tudo um sonho. Os segredos dos seus olhos. Na verdade, o assassino ainda está vivo. Medo da verdade. O sequestro era falso e a menina está viva na casa do policial. Hundring no inferno. Todo mundo é vampiro. O terceiro homem. O espião que todo mundo procura está vivo. Os doze macacos. O cara lá assistiu a própria morte e o exército dos doze macacos não é culpado. Sobre meninos e loucos. Os assassinos são os meninos. O nevoeiro. O cara lá mata todo mundo e imediatamente ele descobre que não precisava matar ninguém. Ilha do medo. O cara lá é outro cara dentro de um jogo. A órfã. A menina na verdade é uma prostituta de 33 anos. Vidas em jogo. É tudo um jogo e ninguém morreu. O abismo do medo. É tudo um sonho e ela continua presa. Homem de palha. Era tudo armação para eles conseguirem uma nova vítima. Cães de aluguel. O senhor laranja é um policial. Wall-E. O piloto automático não quer que eles voltem para a terra. Dogville. O pai da moça é o chefe da máfia. Sem saída. O americano na verdade é o russo. Encaixotando Helena. É tudo um sonho. O operário. O outro sujeito lá é um produto da mente do cara. No mundo de 2020. Silent Green é feito de gente. O grande truque. O mágico lá tem um irmão gêmeo. A origem. É tudo um sonho. O predestinado. O cara é a mãe dele mesmo. As aventuras de Pi. A história foi toda inventada. Mártires. No final era tudo um experimento. Lembranças. No final o cara morre no ataque ao World Trade Center. Golpe de mestre. Está todo mundo vivo. A vida de David Gale. O cara se sacrificou só para provar que pena de morte não funciona. Os Esquecidos. O menino foi abduzido por alienígenas. Alta tensão. A mulher lá é a assassina. Vanilla Sky. É tudo um sonho. Tem algum filme que eu esqueci de colocar nessa lista que tem alguma reviravolta muito foda? Deixe a sua resposta nos comentários e visite a NSFW, Not Safe for Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. E seja patrão do Nerd Rabugento. Simples assim. Seja patrão. Você pode ser patrão ou pode ser padrinho. Você escolhe. E agora é aquela hora em que se você está no canal pela primeira vez, você tem que se inscrever para receber novos vídeos do Nerd Rabugento. Aí você aproveita e assiste aos outros maravilhosos vídeos que eu fiz nos últimos dias, semana, sei lá, que tá aqui. Veja, veja, veja. Um dos plot twists mais famosos do cinema é do final de O Suspeitos, o único filme bom da carreira do Bryan Singer. Acontece que se a gente pensar bem é um plot twist que não faz muito sentido. O Kaiser Souza é um assassino brutal e a sua história foi contada por Verbal Kint, que foi preso depois do assalto que deu errado. Pois bem, o filme gira em torno de um plano do Kaiser Souza que envolvia uns ladrões pé de chinelo locais com o objetivo de matar um cara que conhecia o seu rosto. A cena inicial do filme mostra que ele tinha resolvido o problema. E na cena, imediatamente depois, mostra o Kaiser Souza sentado numa delegacia com o rosto à mostra para todos os policiais. Pra quê? Ele já tinha resolvido o problema. Ele já tinha matado todo mundo. Daí ele sentou, esperou a polícia chegar pra levar ele pra delegacia pra ele contar uma história desnecessária, porque ele já tinha resolvido o problema, e ir mostrar o seu rosto pro mundo. E o pior, chegou um fax com a cara dele trinta segundos depois que ele saiu de lá. Por trinta segundos ele não foi preso. E pior, agora todo mundo conhece a cara dele. Pensando bem, é um filme completamente desnecessário. Igual a Huawei. Se o piloto automático não queria que ninguém voltasse pra Terra, por que ele mandou a Ivy procurar a vida na Terra? Ué, era só não mandar.